E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma coisa aqui que eu tô querendo fazer já desde quando eu comprei essa XJ6 aqui, que no caso é tirar o abafador do escape dela, só o cano. Essa XJ aqui, ela é uma moto que eu comprei pra presentear um de vocês, eu vou presentear um de vocês lá no meu Instagram, então se você não me segue, já vai lá no meu Instagram agora, que tá aparecendo aqui, ó. E gente, essa XJ6 aqui, ela é bem parecida com a minha, né? Tipo, vocês podem ver que ela é um modelo SP, a única coisa que é diferente nela é a cor aqui, ó, da fibra de carbono, eu não sei porquê, na minha a fibra de carbono é mais escura e dessa daqui tem um tom assim mais amarelado, mas é diferente, né? Dá pra notar aí uma certa diferença. E essa XJ aqui, o escape, é bem parecido também, a diferença é que o meu escape, da XJ6 Raiz, é um escape artesanal, é um escape que era uma cabeceira de uma cama, a gente serrou e soldou ali no lugar do escape e virou aquilo ali. Então, esse aqui é o famoso escape de R$32,50, olha lá, ó o cotoco, moleque. Já o dessa aqui, ó, vocês estão vendo aqui o jeito que ele é, ó, ele tem esse abafadorzinho aqui, tá ligado? E pelo que eu vi, tem um parafuso aqui embaixo que usa pra tirar ele, sabe? Ó, vou fazer o seguinte, pra vocês entenderem melhor aí a diferença que vai dar, a mudança que vai acontecer, eu vou ligar a moto do jeito que tá o escape aqui e vamos dar uma voltinha. Aí eu acho que fica mais fácil da gente entender a diferença aí no ronco que vai dar. Ó, vou dar uma ligadinha aqui, ó, pra vocês verem. Mano, ó, a motoca é zera, velho, tem 28 mil quilômetros rodado. E, gente, essa moto aqui pode ser de um de vocês que estão assistindo esse vídeo, então, mano, já vai lá no meu Instagram e me segue agora, velho, me segue agora. Vamos ligar aqui pra vocês verem, ó. Vocês estão vendo, né? Ó, esse é o barulho com um abafadorzinho ali, né? É um abafador que deve segurar bastante barulho. E eu vou dar uma volta aqui pra vocês verem o jeito que é o moto na rua. Depois a gente vai arrancar tudo ali e vamos acelerar. Ah, aí eu quero ver o bicho pegar, mano. Vamos sair aqui, vamos acelerar essa bruta? Precisa eles entender a diferença. Bora lá. Olha aí, rapaziada, ó. Ó o ronco que tá. Mano, tá roncando alto, hein, velho. Só que esse negócio no escape aí, mano, deve segurar muito o ronco. Você tem certeza que essa modificação que eu vou fazer agora vai dar muita diferença na moto. Ó. Vocês viram, né, mano? Ó o ronco dela. O jeito que, tipo, que já é alto. Só que esse negócio abafa bastante, velho. Abafa bastante. Então, fazer o seguinte. Vou voltar pra casa pra gente pegar e tirar, né? Esse miolo aí que tá abafando o som desse escapamento aqui. Porque essa moto aqui vai ficar com o ronco nervoso, mano. Tem certeza, tá ligado? Só que a gente tem que tirar aqui esse miolo. Então, ó. Acho que deu pra vocês verem aí, mas o jeito que ela tá roncando, né? O jeito que tá o barulho dela. Tá um barulho bonito. Não tem como. O barulho da XJ6 é lindo mesmo, né? Só que vai ficar mais, né, mano? Vamos deixar mais barulhento aí, tá ligado? Vamos deixar mais barulhento aí. É, vamos arrancar esse miolo, filho. Vamos arrancar esse miolo aqui que o bagulho ia ficar nervoso, tio. Bora que bora. Partiu. Bom, vocês viram aí, né, mano? Tipo, o ronco dela tá, mano, tá pancada. Mas dá pra ficar mais, né? Então, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar isso aqui solcando de verdade. Cadê? Aqui onde eu coloco o parafuso. É aqui, moleque, ó. Aí. Aí, mano. Consegui aqui. Mano, sorte que é tipo assim, uma parada bem simples de fazer, pelo jeito, né? Tipo, é só tirar aqui mesmo. Ó lá, o negócio já mexeu. Vamos rodar isso aqui. Rodando, rodando. Ué. Tá meio que dando uma travada ali. Ixi. Ué. Ué, comecei a apertar. Eu sou burro. Aí, rapaziada. Vai ficar solcando aqui agora, hein? Nossa. Tá meio quente aqui a parada. Só isso, mano. E agora, hein, galera? Será que vai dar muita diferença, mano? Vamos ligar aqui? Sim, não, hein, ó. Deixa o like aí, hein, mano. Deixa o like e se inscreve aí no canal também. Vamos ligar isso aqui agora. Em 3, 2, 1. Tijotão. Que é de presente pra onde vocês tá solcando 100%. Caraca, mano. Meu Deus do céu, véi. Eita briga. Rapaziada. Mano, vamos dar uma volta agora, véi. Pra gente ver como vai ficar o barulho dela na rua. E, mano, eu já senti uma diferença absurda aqui, tá ligado? Tipo, o bagulho ficou da hora, mano. Que que é esse negócio aqui, ó? Tá quente, tá ligado? Não dá pra pegar. Mas, ó... Esse negocinho aqui não tá com nada, não. Olha isso aqui, mano. Tá ligado? Só isso aqui faz o regaço no barulho da moto, né? Bom, fazer o seguinte... Meu Deus! Vamos sair aqui agora e vamos testar na rua a Xijotona o escape aqui, ó. Ficou o escape novo praticamente, né? Deu muita diferença, mano. Deu muita diferença. Tipo, demais, tá ligado? Vamos ver na rua. Bora lá, bora lá. Olha aí, rapaziada. Cê é louco, mano. Olha o jeito que mudou o ronco, véi. Rapaziada, o ronco mudou bastante, mano. Ficou muito alto, véi. Ficou muito alto. Esse escape, se não me engano, é de 3 polegadas. Olha o jeito que ele berra, mano. Cê é louco, mano. Agora esse XJ não tá bolado, rapaziada. O cara que ganhar essa XJ vai meter o terror. Vai tacar o terror no corde giro. Cê é louco. Porque olha o barulho, mano. Como que ficou, véi. Tá absurdo o barulho. O barulho ficou absurdo, mano. Tá muito alto, rapaziada. Tá muito alto. Cês não têm ideia de como ficou alto. Cês não têm ideia do jeito que ficou alto isso aqui, mano. Tipo, tá muito alto. Tá absurdo, mano. Sério, rapaziada. Tá um absurdo de alto, mano. Tá um absurdo, véi. Cê é louco. Ficou muito top, mano. Ficou muito top, véi. Quero dar um cortezinho pra vocês verem, tá ligado? Olha isso. Cê é louco, tio. Cê tá maluco. Olha o jeito que essa moto tá berrando. Tá berrando muito, mano. Berrando demais, véi. Cê é louco. Tá muito alto, mano. XJ, tanto de escape só o cano. A conversa é outra, hein. XJ, tanto de escape só o cano. Sei lá, mano. Muda tudo, véi. Olha até os pipoco que dá no escape. Aquele abafador parece que... Sei lá, mano. Parece que ele dá uma segurada nos pipoco, tá ligado? Cê é doido, mano. A moto fica... Ficou zica com esse escape, ó. Cortezinho pra vocês verem. Ui, o jeito que é alto, mano. Cê é louco. O negócio berra, hein, fio. Eita, passei no buraco ali. Tá maluco. Aí, ó. Tá pega. Cê é louco. Mano, que ronco louco que ficou, véi. Ficou nervoso, rapaziada. É sério, mano. Ficou muito louco, mano. Olha isso, mano. Essa senhora. Chega pipoca, mano. Estralando tudo. Você tá maluco. Jotão. Olha, véi. Tá muito alto, mano. Isso aqui deve estar dando pra ouvir de quilômetro de distância, véi. Será que eu faço um vídeo, rapaziada? A visão da XJ6 passando com essa aqui, com esse escape, né? Eu tenho um vídeo assim no canal que vocês gostou demais, que foi com a minha. Então, de repente, daria pra fazer com essa aqui. Só pra vocês dar um bisu, tá ligado? Cê é louco, tio. Cê é louco, mano. Cê é louco. Que bagulho chave. Que bagulho chave. Sério. Que bagulho chave, mano. Sem palavras. Sério, não. Que bagulho chavoso que ficou, mano. Que quem for da minha cidade e vê, viu, andando na rua, vai entender o ronto desse Jota. É muito alto, mano. É muito alto, rapaziada. Nunca mais eu coloco aquele miolo de volta aqui. Cê é louco. Ficou nervoso demais, mano. Vou dar aquele corte no viaduto. Não tem nem como, né, não fazer isso, né? Não tem nem como, né, não dar um cortezinho no viaduto. Tá maluco, fio. Olha. Mano, muito alto, véi. Muito alto, rapaziada. Cê é louco, mano. Muito alto, mano. Ficou um ronco assim, muito alto. E bem bonito também, tá ligado? O negócio da hora, mano. Ficou um negócio top, mano. Ficou um negócio top demais, gente. Cê é louco. Olha isso, mano. E o estouro que dá ali no scrap. Pum. Moleque do céu. Ai, sítio. Agora sim, mano. Cê é louco, mano. Tá top demais. Top demais. Cê é louco. Sem palavras, mano. Que ronco é esse, mano? Sério mesmo, galera. Que ronco animal que ficou, mano. Ficou um ronco de outro mundo, mano. Ficou um ronco surreal essa bancada. Diferença, tipo, muito grande, mano. Um simples abafador, sabe? Um simples abafador fazer tudo isso de diferença. É bizarro, hein, mano? Cê tá maluco, mano. Gravamos esse rolê? Gravamos esse rolê. Tio, cê é louco, velho. Top demais, mano. Cê é doido, cachoeira. Cê é doido. Ó, os motocas. Vrau. Tome, vrau. X-latão. Solcano. Bolado. Pancada, mano. Pancada demais. Cê é louco. Olha a estraladeira do escape. Cê é... Cê é doido. Pipoca demais, tio. Tá maluco. Mano, tô muito feliz. Ficou nervoso, tá ligado? O moto tá bem quente aqui do rolê. Vocês viram aí os quartão, tá ligado? Aqui já... Agora deu uma esfriada. Pecinha aqui que nós tirou, ó. Essa daqui, tá ligado? Bem esquisitinha, né? Isso aqui não vai servir pra outra coisa não, viu? Eu sei que eu não vou colocar essa peça de novo. E, mano, é isso. Escapão novo aí no XJ. Então, agora sim, tá berrando. Três polegadas. Olha o buraco que ficou. Tá maluco, mano? Top demais. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vou estar de olho aí no comentário de todo mundo. E manda esse vídeo pra geral, porque logo, logo, alguém aqui desse canal vai ganhar essa moto aqui. Então, mano, me acompanha lá no Instagram pra você não perder a oportunidade, beleza? Bom, gente, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando o canal. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu! Fui! Fui!